O refrão de hoje recebe os músicos brasileenses Gisele Meira e Daniel Sobreira. Eles interpretam João Ninguém de Noel Rosa. A música motiva a discussão sobre a inclusão ilegal de um nome no serviço de proteção ao crédito. E quando acontece que essa coisa da pessoa ter um nome negativado, muitas vezes até injustamente, você já passava uma experiência parecida? Eu já passei uma situação dessa, por ter sido roubada, anos atrás, roubaram carteira, cartão de crédito, essas coisas, e fizeram umas compras. E a empresa me mandou chamar, o nome estava sujo, eu não sabia, por conta de ter sido roubada. E realmente é como você disse, poxa vida, eu não fiz nada, eu não fiz nada de errado, eu ando tudo certinho, e tem meu nome sujo. Isso dá uma angústia na gente, uma falta de credibilidade, como você fala do crédito, uma falta de credibilidade no mercado. Eu não posso comprar porque alguém fez uma coisa errada com o meu nome, usou o meu nome, realmente. Talvez não é o grande trunfo das empresas credoras, de saber, olha, vou negativar o seu nome, se você não pagar a tal dívida. Sabendo que o brasileiro tem muito dessa coisa da honra do nome, né? Então é capaz até de você ter deixado o trabalho para ir lá resolver, passar horas na fila do SPC. E faz isso mesmo, faz, acontece. Qualquer ameaça ao seu nome, né, você corre atrás, não, peraí, deixa eu correr atrás para limpar, para resolver isso, né? Eu tenho visto muito processo, inclusive coisa de pequenas causas, assim, as pessoas lutando contra isso, né? É uma coisa que está na imprensa, diariamente, assim, as pessoas tendo problemas com esse tipo de mau cariatismo das empresas e recorrendo, recorrendo. É, e o judiciário tem sido muito sensível, não é mesmo? Ele está de olho nesse patrimônio do cidadão, tanto é que hoje em dia facilmente você chega na justiça para reivindicar um direito de ter tido um nome negativado injustamente, por exemplo. O poder judiciário, em relação a registros indevidos em sistemas de proteção ao crédito, tem sido, tem tido uma especial cautela. É pacífico nos tribunais, no STJ, nos tribunais estaduais, que o consumidor, com o nome indevidamente registrado, tem direito à indenização por danos morais e materiais. Os danos morais são sempre cabíveis, de acordo com os tribunais, independentemente do consumidor demonstrar que aquilo gerou um constrangimento, uma vergonha, uma dor. Já o dano material, na visão dos tribunais, precisa de uma prova específica. Você precisa demonstrar que, em razão daquele registro, você deixou de ganhar determinado valor, deixou de fazer determinado empréstimo que lhe trazia alguma vantagem material. Então, esse é o principal enfoque que os tribunais têm dado. Um outro ponto que poderia ser destacado, que é uma evolução dos tribunais, é que o registro, sem a comunicação prévia, ainda que a informação seja verdadeira, também caracteriza, também permite indenização por danos morais e materiais. Bem, música, Noel Rosa, vem lá ele, malandro que vivem à margem, não tem opinião. Ou seja, sem nome, o indivíduo sequer pode pensar, sequer tem o ideal, como o nosso malandro aqui, do Noel Rosa. O que leva um cidadão a não ser cidadão exatamente por não ter um nome, não ter uma identidade? Vamos falar daquelas pessoas que vivem à margem da sociedade. Na opinião de vocês, como que esse indivíduo pode estar vivendo essa realidade? Com o olhar cronista e musical de vocês. Eu acho que, no caso desse personagem que o Noel faz, cria um personagem, apresenta esse personagem, não sei, a gente não sabe se é um personagem que ele viu na rua, ou se é um personagem imaginário dele. Mas, é uma pessoa que gosta da vida que está levando, sem o outro lado da coisa, você sem nome também, você não tem tantos compromissos. Do tipo viver à margem do sistema. Do tipo viver à margem do sistema, não existo. Não paga imposto. Não sou solicitado e viver feliz assim. Agora, invariavelmente, nasceu, você tem que ter um nome, você tem um registro, você tem que ter um nome. Então, mesmo aquelas pessoas que decidem viver à margem do sistema, uma hora ou outra, vai se alcançar pelo próprio nome. Isso também acontece, né? Essa marginalização da falta de nome é uma coisa muito mais difícil hoje. Acho que você não vê tantas pessoas que não têm, pelo menos, certidão de nascimento, até porque é já gratuito, se não me engano. Ele não pode deixar de ter um nome por não ter dinheiro para pagar esse documento essencial. Isso acontece menos hoje em dia do que nessa época, né? Tem menos João Ninguense. Uma outra coisa que me faz pensar, quando eu vejo, quando eu ouço vocês cantando essa música do Noel Rosa, é com relação às pessoas marginalizadas mesmo. Você vê um bêbado, você vê uma pessoa que não tem casa, um sem-teto. Então, o que é não ter documento? Eu conheço casos de pessoas que não tiravam o documento por vergonha de não saber assinar, né? E que é um outro problema, né? É um outro problema. Ter só a digital, o documento, as pessoas tinham vergonha disso, né? E não tiravam o documento por vergonha mesmo. O que deveria ser feito no nosso papel de cidadão, para que existissem menos João Ninguens no nosso país? Eu sempre penso que a solução do país é sempre pela educação, né? Pelos projetos de educação. Porque, como ele diz, se a pessoa é alfabetizada, ele não vai ter essa vergonha, né? E a educação vai levar ele a uma melhoria de vida. Formando o cidadão, ele vai tendo outros ganhos, né? Vai ganhando de outra forma. A gente tem, hoje, muitos maus exemplos na sociedade mesmo, assim. Acho que as pessoas perderam um pouco o parâmetro, né? Do que é que tem valor social, né? Educação, cultura, gentileza. A gente está se perdendo nisso aí. Acho que só com um projeto de educação mesmo que você vai resolver isso. E muita gente que ostenta luxo e vaidade Não goza a felicidade Que goza João Ninguens E o refrão também está no YouTube. Para acessar, é só clicar www.youtube.com Barra Programa Refrão E aí E aí